calma pessoal que o vídeo já vai começar eu só tenho que agradecer pessoal aos meus mil inscritos tá pessoal agradeço muito a vocês gente vocês não sabem como agradeço por isso eu está vendo que vocês estão acreditando cada vez mais no meu trabalho e isso faz com que o youtube me pague agora e me ajude né tipo assim a incentivar mais ainda a criar vídeos né você deve estar se perguntando por que que o troféu do canal é uma arma gente eu vou explicar para vocês porque no outro canal os outros dois canais meu que foi fracassado o último canal um vídeo que eu fiz da minha carabina vídeo simples que está no canal estou mostrando pra vocês aí ó ele chegou a 75k de visualização e eu tinha só apenas 100 inscritos a gente era muito pequeno canal mesmo então esse vídeo foi através desse vídeo que alavancou o meu canal entendeu ou através do engajamento das pessoas é vendo né tipo eu sendo eu mesmo eu costumava fazer vídeo gente tentando ser outras pessoas e a pior coisa que pode fazer na sua vida é você tentar ser outra pessoa que eu tô aqui para mostrar o que eu sei fazer de melhor esse canal é o que eu sei fazer de melhor entendeu gente e é isso aí também que cada vez tem mais pessoas acreditando no meu trabalho um forte abraço muito obrigado eu tenho tudo que agradecer vocês pessoal até coloquei meus dois pontos aqui a gente fazia mais força aí pra fazer os vídeos assim mas os vídeos não ia para frente né galera vocês lembram né e é assim gente assim mesmo a gente tem que ser criativo e o sentido da vida você ser você mesmo fique com o vídeo espero que gostem a gente tem que ser você mesmo ficou bem aqui você tem que ser você mesmo aqui você tem que ser um vídeo aqui você tem que ser Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.